Beleza galera, começando aí mais um vídeo no meu canal pra vocês caçador de lenda máximo Galera quem não é inscrito se inscreve, deixa like, comenta aí bastante Dá essa força aí de coração tá Galera quero agradecer aí, tô com 225 inscritos galera O Léo e o Davi também, o Davi bateu aí 106 inscritos aí O Léo tá com 220 e é isso aí galera, quero agradecer a cada um de vocês aí Pra que assiste meus vídeos aí e goste tá Tô aqui pra fazer mais uma lenda aí pra vocês Essa lenda daqui galera, se trata do Vigilante Solitário Galera, a noite aqui é bastante cabulosa A guarita dele lá, onde fica lá Diz que ele foi morto aqui galera Por 5 emeliantes, 5 ladrão aí Pegou ele de surpresa aí Acabaram executando ele aí Mas ele era muito, muito mal galera E diz que desse tempo pra cá Ficou bastante assombrado aqui E aqui ficou abadonado Isso aqui galera, era uma empresa De algodão E ficou abadonado Totalmente abadonado Depois que aconteceu isso aí, tá galera Aí vim gravar agora de dia E se vocês gostarem eu posso voltar à noite Tá eu e o Arthur aqui ó Olha o Arthur aí E o Davi Tá lá na frente já Ele tá gravando pro canal dele aí também E eu peço a força de vocês aí pra Assistir o vídeo, deixar o like, comentar bastante Tá galera? Vamos bater aí A meta aí galera Mil inscritos aí Pra começar a crescer o canal Comprar bastante coisa aí pro canal galera Lembrando a vocês que aqui é a iSoft Tá eu tô com uma O Arthur aqui ó Tá com outra E o Davi também tá com outra E vamos lá pra lenda galera Deixar de enrolada aí Lembrando a vocês que aqui é O vigilante solitário aí tá Arthur Com cautela Com cuidado Qualquer coisa corra Na minha frente Que eu dou a proteção pra você tá É isso aí galera Quem não sabe o Arthur é meu filho Eu tenho mais dois E eles não puderam vir não tá Vou ficar trazendo sempre um aí Mas eu Eles pedem muito pra participar Mas quando der assim pra trazer eu trago Quando for uma lenda pesada Eu não posso levar não tá galera Ó Rasga bem isso aqui ó Passar por baixo O acesso é bastante difícil Dificitado Pra cá E aí Davi Davi Vai pra onde? Tá Aí galera Aí galera o Davi O caminho é difícil acesso Difícil mesmo Bota difícil nisso Será que faz tempo que Ninguém vem pra cá cara? É Que nem eu tô dizendo Isso aqui é É a lenda do vigia solitário Dizem quem entra aqui a noite Ele ataca Isso aqui pra andar a noite Isso é um escudo Um breu Galera é bastante difícil Difícil o acesso aí Pra chegar nessa guarita aí Mas Tamo aí pra fazer isso aí pra vocês tá Vocês que tá aí do outro lado assistindo aí Pega uma pipoquinha Tá Pega uma pipoca Assista aí Um refrigerante E assista aí meus vídeos aí Que tá top galera Tá muito bom As gravação aí E vai chegando Vai Vai dando um calafrio Na pessoa Olá galera É pra cá não Então bora Eu acho que aí vai subir não É Então vamos pra ver Com cautela aí Pode ter cobra E o rim desse mato Que ele dá coceira Cara Sacada É galera O vídeo parou Não sei por que O vídeo parou aí do nada Eu não digo a vocês É começar a gravar essas coisas assim O vídeo para Lanterna queima Tudo não presta Oi Vamos tentar subir Cara Vamos tentar subir aí Pra Mostrar o pessoal Isso é o que? Rasga B Isso aí Não vou não Não vou subir não Sabe o que? Tem cara de muito maribundo aí dentro Olha aqui Do lado fora Olha lá mesmo A caixinha Linha de maribundo Galera não dá não Vamos tentar Não dá não pra gente não Eu vou tentar Tem certeza mano? Tem Rapaz Se tu receber por um chute Sabe que não tem volta aqui né? Oi? Sabe que não tem volta né? Por causa do mato aqui É E a escada tá muito É isso que eu tô dizendo A pedra dessa escada Muito Deterorada né? É Melhor ir não Olha galera A caixinha de maribundo ali Mas eu vou tentar subir Se eu conseguir Eu digo aí Eu mostro pra vocês tá? Vou fazer um esforçozinho aí É porque o mato que cresceu aqui ó É espinho cara Espinho do grande Não é espinho pequeno É galera Que nem eu falei pra vocês Não é fácil Passei aqui pelo móis de rasga Rasga B só Furei o dedo aqui Mas dói Dói pra caramba Ó A escada como é que tá Deterorada galera Vou tentar subir aí tá? Se a escada não se torar Se a escada não se torar galera Eu Eu subo aí pra vocês Tô quase na porta Tô quase Ó o ferro como é que tá Ó Pelo uma trilha Pelo uma trilha Eu vou devagarzinho Porque eu não sei Não sei como é que tá aqui né Ó galera Bastante Bastante maribundo aqui dentro Ó Ó pra ali É galera Tem muito maribundo aqui dentro Mas pelo menos na porta Eu cheguei viu Ó o Davi Onde tá ali embaixo Com medo E o Arthur E eu aqui em cima galera Em cima E o ferrinho aqui já Se torando Mas eu vou descer já Porque eu já vi que tem muito maribundo ali dentro Tem bastante maribundo ali dentro galera Não dá pra entrar Mas dizem que Esse vigia Ele fica rondando por aqui tá É o Vigia solitário aí galera E eu vou vir gravar a noite aqui Outro dia pra vocês tá Espero que vocês gostem Mais uma lenda aí no canal pra vocês Vocês tem bastante conteúdo aí no meu canal Tá bastante foda Muito bom Tá galera Assista aí Eu vou descer aqui Porque tá balançando muito E assista aí meus vídeos Que tá muito bom galera Valeu Até o próximo vídeo aí E aí Arthur E aí Davi Tem coragem de subir? Pai 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 Não achou rasbo É agora não entra não Tem muito mais de bonda ali Vou ficar aqui Vou tomar uma pausa aqui Quero ver o Davi subir Tu não tá dizendo que era eu medroso? Tem mais coragem que tu Tem Tô vendo Lá vai o Davi Querendo dar uma de corajoso Ó Já tá balançando a escada Já Já vai cair Não disse a você? Deixa a escada é mole doido Não balance não Que você cai Vai subindo de boa Sem balançar lá O Davi tá de segurar Corta o dedo Na febre dele Ó Isso é o medo Só até onde eu fui aí Tu é Não vou de nada Olha a canavinha agora Oxe Tá massa Oxe Tu disse que era mais corajoso que eu Olha lá Tá no fim Aí eu não passei daí Tá massa Tá vendo aí galera O Davi se torou Me torei Hoje velho doido Olha Eu vim tapar um trisco Vem ali ó E eu não subi Mas você não viu Eu vi Viu Vou mostrar até a galera E fui Tá vendo aí galera O que é que a gente passa aí Pra gravar a lenda pra vocês É isso aí galera Até o próximo vídeo aí É só uma resenha aí Pra alegrar o dia E a gente vai passar a noite aqui galera Fazer um acampamento Fazer um acampamento aí Pra mostrar pra vocês Valeu galera Até o próximo vídeo Fui